Quando chegou a notícia ele caiu pra trás Sentia que era jovem demais pra ser pai Se não cuidava nem dele, muito menos de outra pessoa Ia ser praticamente uma criança cuidando de outro Ele dizia, lá se vai minha vida, lá se vai meus planos Olha eu vendendo meu carro do ano Minha faculdade, eu já tô largando Bateu desespero, tem alguém chegando Três anos passaram logo, como o tempo correu Mais de mil fraldas depois, e uma princesa cresceu Ela mandava na casa, e olha que nem falava direito Papai me conta uma história, e ela cansada dormia em seu peito E ele pensava, lá se vai minha vida, num sono profundo Nunca imaginei que mudaria tudo E ele admirava no berço seu anjo E antes de dormir dizia, papai te amo E os menores passaram feito um flash Adolescente, balada, amigos rebeldes, mas teve um dia Que ela chegou em casa com alguém do lado Calma pai, é só meu namorado Lá se vai minha vida, lá se vai minha vida, num vestido branco Entrando na igreja, hoje se casando Ela tava linda, nossos braços se cruzando No altar te entregando, e o papai chorando Quando chegou a noite, ele caiu pra trás Ela tava linda, nossos braços se cruzando E o papai chorando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.